Chama, chama o vaqueiro, vem nessa corró, vem nessa piseiro Vem com o vaqueiro Ah, meu coração se apaixonou por alguém que só me usou E eu pensando que era amor, mas ela só queria curtição E volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada e no teu rebolado Que amorzinho safado, dê um chá de cama vendado Pronta na minha casa eu vou te dar um chá vendado Pronta na minha casa eu vou te dar um chá vendado Fim! Toma, toma, vaque, vaque Dentro do seu quarto, toma, toma, vaque, vaque Dentro do meu quarto, toma, toma, vaque, vaque Toma, toma, vaque, vaque Dentro do meu quarto, toma, vaque Dentro do meu quarto, toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, soma, vaque Dentro do meu quarto, vai tocar no paredão Alô, Renato, do paredão de porfeira, Ceará, tô junto Alô, GD, Iphone Passei no maceiro de Jardim, Ceará Eu clico em santo peça, chama Alô, DJ, Není, P3, de Buriti, Bravo, Maranhão Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição E volta, mozão, que eu tô viciado Na toquecada, no teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama vendado Trota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Trota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vaque Toma 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 Toma, toma, vaque Toma, rebolado Toma, toma, vaque Que ligado eu tô Toma, 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 vaque Toma, toma, vaque Toma, 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 toma Vem dançar Samuel Alapiro Chama Chama Sou o meu vaqueiro É pra tocar um paletão Peço um desmantelo Peço um desmantelo Ela cestou e sentou Na picape do vaqueiro Peço um desmantelo Peço um desmantelo Ela cestou e sentou Na picape do vaqueiro Chama, chama, chama Chama, chama, chama Alô, Paulo Anderson Alô, parceiro Ivo Roberto Tamo junto, tamo junto Olha, comprei uma maroca Coloquei o paredão E as novinhas não aguentam E vão descendo até o chão É pra ralar o sídio Todo final de semana Cachaça e raparigo Desmantelo da desgrama Comprei uma maroca Coloquei o paredão E as novinhas não aguentam E vão descendo até o chão É pra ralar o sídio Todo final de semana Cachaça e raparigo Desmantelo da desgrama Peço um desmantelo Peço um desmantelo Ela cestou e sentou Na picape do vaqueiro Peço um desmantelo Peço um desmantelo Ela cestou e sentou Na picape do vaqueiro Peço um desmantelo Peço um desmantelo Ela cestou e sentou Na picape do vaqueiro Peço um desmantelo Peço um desmantelo Ela cestou e sentou Na picape do vaqueiro Chama, não fizeram Vem dançar E com o Acri FC Produções Alô, VNé Show De Goiás, tamo junto Alô, meu Marajó Olha, comprei uma Maroc Coloquei um paredão E as novinhas não aguentam E vão descendo até o chão É pra ralar o sídio todo final de semana Cachaça e raparigo Desmanteiro da desgrama Comprei uma Maroc e coloquei um paredão E as novinhas não aguentam E vão descendo até o chão É pra ralar o sídio todo final de semana Cachaça e raparigo Desmanteiro da desgrama Pensa o desmanteiro Pensa o desmanteiro Alô, cês dois sentou Na picape do vaqueiro Pensa o desmanteiro Pensa o desmanteiro Alô, cês dois sentou Na picape do vaqueiro Pensa o desmanteiro Pensa o desmanteiro Alô, cês dois sentou Na picape do vaqueiro Pensa o desmanteiro Dentro do desmantelado, cestou e sentou Na picape do marquês Chama, chama, chama Samuel Arvino, é pra tocar no paredão Alô, Clíndios Autopeças, Jardim Ceará Alô, Paredão Pioneiro, tamo junto Chama Chama que é sucesso, sou um alvaqueiro É pra tocar no paredão Alô, Clíndios Autopeças, Jardim Ceará Alô, Clíndios Autopeças, Jardim Ceará Hoje é minha folga e eu vou farrear Recebi meu salário, mas não vou depostar Já mandei o recado, chamando as meninas Tá tudo preparado, hoje a farreia na piscina Hoje é minha folga e eu vou farrear Recebi meu salário, mas não vou depostar Já mandei o recado, chamando as meninas Tá tudo preparado, hoje a farreia na piscina É bum bum bum, paredão E as novinhas tudo louca Dançando e rebolando Com um copo na boca Bum bum bum, paredão Piscina, uísque e gelo A mistura que deu certo é farra, fogo e de motel É bum bum bum, paredão E as minhas tudo louca Dançando e rebolando Com um copo na boca Acabou o bumbum, paredão Piscina, uísque e gelo A mistura que deu certo é farra, fogo e de motel Chama no viseiro do vaqueiro Vem, vem dançar Esse é mais uma do vaqueiro Pra tocar no paredão Isso é mais um sucesso Chama, DJ Alex de Colinas Maranhão Aô DJ Matheus Lidia Tamo junto Chama Hoje é minha folga e eu vou farrear Recebi meu salário, mas não vou depostar Já mandei o recado, chamando as novinhas Tá tudo preparado, hoje a farra é na piscina Hoje é minha folga e eu vou farrear Recebi meu salário, mas não vou depostar Já mandei o recado, chamando as meninas Tá tudo preparado, hoje a farra é na piscina É bum bum bum, paredão E as novinhas tudo louca Dançando e rebolando Com um copo na boca Bum bum bum, paredão Piscina, uísque e gelo A mistura que deu certo é farra, fogo e de matelo É bum bum bum, paredão E as minhas tudo louca Dançando e rebolando Com um copo na boca Bum bum bum, paredão Piscina, uísque e gelo A mistura que deu certo é farra, fogo e de matelo Chamando o piscina O piscina do vaqueiro Pra tocar no paredão Alô paredão, JF Alô paredão, TM Estouradinho Alô parceiro Maurício São Domingos do Azeitão Tamo junto Alô paredinho, sem limite Meu parceiro Joel Tamo junto Chama, eu sei mais uma do vaqueiro Pra tocar no seu coração Vem se apaixonar Chama o Flávio Tecla FC Produções Alô paredão, JR Chama assim ó A gente se ama, somos diferentes O nosso romance é independente Fizemos amor a primeira vez Aquele quarto é prova do que a gente fez E a cama redonda E o quarto espelhado E você por cima E meu corpo suado Fazendo carinho Falando baixinho Aquelas palavras Eu te dou Por sempre que você pedindo E eu te beijando E você pedindo E eu te abraçando O jeito que eu sei fazer E você pedindo E eu te beijando E você pedindo E eu te abraçando Vou te dar muito prazer E você pedindo E eu te beijando E você pedindo E eu te abraçando E o raqueiro sabe fazer E você pedindo E eu te beijando E você pedindo E eu te amando Vou te dar muito prazer Vem com o raqueiro E se apaixonar Chega Alô DJ Jonathan Tamo junto DJ Balada A gente se ama Somos diferentes O nosso romance É independente Fizemos amor A primeira vez Aquele quarto é prova Do que a gente fez E a cama redonda E o quarto espelhado E você por cima E meu corpo suado Fazendo carinho Falando baixinho Aquelas palavras Eu te duco Sempre que você pedindo E eu te beijando E você pedindo E eu te abraçando O jeito que eu sei fazer E você pedindo E eu te beijando E você pedindo E eu te abraçando Vou te dar muito prazer E você pedindo E eu te beijando E você pedindo E eu te abraçando O raqueiro sabe fazer E você pedindo E eu te beijando E você pedindo E eu te amando Vou te dar muito prazer Vai, Xa Presta lá de amor Vem com o arqueiro Vem se apaixonar Alô, DJ Riquelme Xa Chama São o arqueiro pra tocar no paredão Alô, Jodef da Pisada Opa, sei Juliano, tamo junto, tamo junto Eu tô lançando um novo hit Pra as novinhas assanhadas Na frente do paredão Ela flexiona e trava Eu tô lançando um novo hit Pra as novinhas assanhadas Na frente do paredão Ela flexiona e trava Da mão no joelho Dentinho na boquinha Agora movimenta o som desse solinho E ela flexiona e trava E desce quicando a raba E ela flexiona e trava E desce quicando a raba E ela flexiona e trava E desce quicando a raba E ela flexiona e trava E desce quicando a raba 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 Agora movimenta o som desse solinho E ela flexiona e trava E desce quicando a raba E desce quicando a raba E ela flexiona e trava E desce quicando a raba E ela flexiona e trava E desce quicando a raba Chama! E é pra tocar no paredão Alô DJ Bila, alô DJ KK, alô DJ Souza Chama! Alô DJ Riquelme O S.O.S.E.C. O S.O.S.E.C. Salva o maquinho Vem falar que eu vou Deve se apaixonar Você quer terminar? Não vou interferir Mas deixa eu perguntar Como vai ser sem mim? Não tá preparado pra ver minhas fotos com outra Vejando na boca Vai cair a ficha O que eu fazia com tudo Tô fazendo com outra Irmindo esse quarto Vai virar tortura Pra onde olhar Vai lembrar das loucuras O banho quente não te desestressa Café não te aleva Retredor não vai te aquecer E o meu cheiro tá no coberto E se pregar o olho Vai se lembrar do nosso amor O banho quente não te desestressa Café não te aleva Retredor não vai te aquecer E o meu cheiro tá no coberto E se pegar o olho, vai se lembrar do nosso amor Você quer terminar? Não vou interferir Mas deixa eu perguntar, como vai ser sem mim? Não tá preparado pra ver minhas fotos com outra, beijando na boca Vai cair a ficha, o que eu fazia com tudo, tô fazendo com outra Dormir nesse quarto, vai virar tortura, pra onde eu olhava, lembrar da sua loucura O banho quente não te despreza, café não te alerta, edredor não vai te aquecer E o meu cheiro tá no cobertor, e se pegar o olho, vai se lembrar do nosso amor O banho quente não te despreza, café não te alerta, edredor não vai te aquecer E o meu cheiro tá no cobertor, e se pegar o olho, vai se lembrar do nosso amor O banho quente não te despreza, café não te alerta, edredor não vai te aquecer O meu cheiro tá no cobertor, e se pegar o olho, vai se lembrar do nosso amor O banho quente não te despreza, café não te alerta, edredor não vai te aquecer E o meu cheiro tá no cobertor, e se pegar o olho, vai se lembrar do nosso amor Vai, seu rovaquem, pra atacar o paredão Alô paredão sem noção, de colinas mareão, que tá me chamando Paredão do papai Não te quero mais, você não foi capaz Só me usou, e agora corre atrás de mim Sua vez passou, passou E não valorizou, não me amou Como eu te amei E tudo que a gente já passou Você não quis, eu sei E agora vem atrás de mim Querendo meu perdão Sua vez passou, já tem um novo amor Dona do meu coração Você não soube dar valor Perdeu o meu amor E agora vai viver na solidão Você não soube dar valor Perdeu o meu amor E agora vai viver na solidão Não te quero mais, você não foi capaz Só me usou E agora corre atrás de mim Sua vez passou, passou Não valorizou, não me amou Como eu te amei E tudo que a gente já passou Você não quis, eu sei E agora vem atrás de mim Querendo meu perdão Sua vez passou, já tem um novo amor Dona do meu coração Você não soube dar valor Perdeu o meu amor E agora vai viver na solidão Você não soube dar valor Perdeu o meu amor E agora vai viver na solidão Samuel Laqueiro Vem se apaixonar Alô, paredão do Natinho Chá Samuel Vaqueiro Pra falar de amor Fica o Vaqueiro Alô, Wesley C3 Gravando tudo ao vivo É pra tocar no seu coração Por onde tu andas Me fala bebê Estou te ligando Não quer me atender Me fala uma coisa Tá tudo legal Por que que toda ligação Da caixa é postal Você não me ama Ou você não me quer Mas eu te escolhi Pra ser minha mulher Pra juntos viver Uma louca paixão Vem divide comigo Meu colchão E no colchão A gente vai fazer Amor gostoso E no colchão A gente vai se amar E no colchão Eu vou te beijar Chupa seu pescoço Mostra que o bruto Também sabe amar E no colchão A gente vai fazer Amor gostoso E no colchão A gente vai se amar E no colchão Eu vou te beijar Chupa seu pescoço Mostra que o vaqueiro Aqui sabe amar Vem falar de amor Vem com o vaqueiro Chama que é sucesso Essa é mais uma do vaqueiro Pra tocar no paredão Chama Aô GV Ipunes Por onde tu andas Me fala bebê Estou te ligando Não quer me atender Me fala uma coisa Tá tudo legal Por que que toda ligação Da caixa é postal Você não me ama Ou você não me quer Mas eu te escolhi Pra ser minha mulher Pra juntos viver Uma louca paixão Vem dividir comigo O meu colchão E no colchão A gente vai fazer Amor gostoso E no colchão A gente vai se amar E no colchão Eu vou te beijar Chupa seu pescoço Mostra que o bruto Também sabe amar E no colchão A gente vai fazer Amor gostoso E no colchão A gente vai se amar E no colchão Eu vou te beijar Chupa seu pescoço Mostra que o vaqueiro Aqui sabe amar São o vaqueiro Falando de amor Vem se apaixonar Vem com o vaqueiro Alô, Clíndios, Autopeças Charmin, Ceará Amor gostoso Palavras já não valem mais de nada Acreditei nas suas palavras Por que você se foi? Acordo, olho do meu lado e nada Cadê a mulher que me amava? Você nem me disse adeus A vida no sertão não te interessa mais Antes me amava, hoje não ama mais Toda decidida você nem olhou pra trás O nosso amor teve um ponto final Você na zona sul e eu na zona rural O nosso amor teve um ponto final Você na zona sul e eu na zona rural Vai, chama! Vem falar de amor Vem com o vaqueiro Alô, Clíndios, Autopeças A palavra já não valem mais de nada Acreditei nas suas palavras Por que você se foi? Acordo, olho do meu lado e nada Cadê a mulher que me amava? Você nem me disse adeus A vida no sertão não te interessa mais Antes me amava, hoje não ama mais E toda decidida você nem olhou pra trás O nosso amor teve um ponto final Você na zona sul e eu na zona rural O nosso amor teve um ponto final Você na zona sul e eu na zona rural Vai, vem falar de amor Vem com o vaqueiro Seu amor, vaqueiro Vamos tocar no paredão Chama no piseiro Seu amor, vaqueiro Vai, vem falar de amor Vem dançar Chama, chama, chama Chama, chama, chama Estou daquele jeito, do jeito que elas gostam Whisky, red e leiro, é hoje que as ovinhas brotam Ganisse que vaqueiro, não pega ninguém Tô no zap com a novinha, pode pra que hoje tenha Estou daquele jeito, do jeito que elas gostam Whisky, red e leiro, é hoje que as ovinhas brotam Ganisse que vaqueiro, não pega ninguém Tô no zap com a novinha, pode pra que hoje tenha Toma, sobe, desce, quica, e o vaqueiro tá on Toma, sobe, desce, quica, e o vaqueiro tá on Chama, chama, chama Vem dançar, vem com o vaqueiro Chama, não quiser, vai tocar no paletão Chama, não quer sucesso, essa é mais uma do vaqueiro Chama Estou daquele jeito, do jeito que elas gostam Whisky, red e leiro, é hoje que as ovinhas brotam Quem disse que vaqueiro, não pega ninguém Tô no zap com a novinha, pode pra que hoje tenha Estou daquele jeito, do jeito que elas gostam Whisky, red e leiro, é hoje que as novinhas brotam Quem disse que vaqueiro, não pega ninguém Tô no zap com a novinha, pode pra que hoje tenha Toma, sobe, desce, quica, e o vaqueiro tá on Toma, sobe, desce, quica, e o vaqueiro tá on E o vaqueiro tá ó, e o vaqueiro tá ó Chamando esse cheiro do vaqueiro É pra tocar o paredão Vem dançar Chama Chama Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, vaqueira vai rolar Beijar um gatinho, tomar chão fidelado Dançar coladinho, fujador bem animado Tchau 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 Tchau